Olá pessoal, estou aqui tentando fazer o vídeo aqui do aniversário da minha pastorinha É o aniversário da minha pastora, aniversariante ali atrás É o aniversário da minha pastorinha, um abraço pra vocês Nesta data querida, muitas felicidades, um ano me levita É crente, é crente, é crente, é crente, é crente E ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e vai morar no céu! Discurso, discurso, ela vai dar discurso Já? Você quer dar discurso? Discurso também Ai, que lindo! Vai, pastora! Vamos lá, tá parecendo o último agora Calma! Calma! Ei, já falou, calma! Obrigado! Ei! Ei! Por tudo! Ei! O que vocês estão fazendo! Ei! Glória a Deus! Amém! Ei! Mais! Ei! Vai ficar quieto! Ei! 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 Obrigado! Ei! 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 Você quer apoiar? Ei! Ei! Eu te amo! Eu também te amo! Eu também te amo! Ok! Amém! 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 Que tu não sigas usando grandemente onde ela vai, Padre e Amado. Derrama a Amado de tu presença sobre su vida, Padre. Te agradecemos en esta noite, Senhor, por tudo o que tu estás fazendo. Estás colocado en cada corazón de cada um de meus irmãos, Padre. Gracias por esta oportunidade maravilhosa, Senhor, por estar aqui compartindo com tus filhos, Padre. Em nome de Jesus. Gracias, Padre. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia! Acharam a vela, acharam a vela. Acharam a vela. Precisa sim. Precisa da vela. Encontraram a vela. Acharam a vela, Pastor? Acharam a vela. Vamos lá, solta a bola. Bota, bota, bota. Vamos lá, solta a bola. Que você seta? A vela chegou atrasada, mas... Tem que chegar a vela. Tem que chegar a vela. Vai, Pastorinha, apaga. Olha o biquinho, olha o biquinho. Jesus, nos agradecemos por essa companhia Muito obrigada Amém Pastorinho, e aí como foi a surpresa de hoje? Nossa, essa daí foi sugoio Obrigada Muito obrigada, foi surpresa mesmo Gostou do vídeo? Nossa, amei Amei mesmo Foi muito bom Foi tudo muito feliz Felicíssimo Maravilhoso Maravilhoso Estamos todos contentíssimo Está sendo tudo muito gratificante Amém, glória a Deus Isa, oi Oi, está gravando? Sim, quer mandar um oi para a pastorinha? Feliz ano de vida Que Deus te abençoe Que toda a sua vez seja a benção, amém Amém, glória a Deus Foi terça-feira Na terça-feira a gente fez Pastor Pastor E aí, como que foi a surpresa para a sua amada esposa? Olha, foi difícil É difícil fazer surpresa, hein? Eu trabalhei o dia inteiro para esconder dela Para ela não ver, não perceber E o senhor conseguiu? É, deu certo Eu vou até que conseguir Mas valeu a pena Valeu a pena Foi muito bom A gente poder passar esse tempo e fazer essa surpresa para ela Amém, glória a Deus Hoje deu certo Muitas semanas Amém Não te assombre Os meus olhos para os montes De onde virá o meu socorro? Tu conservarás em paz Tu conservarás Não te deixarei Nem desampararei Se Deus é por nós Quem será contra nós? Se Deus é por nós